Vamos à nossa opinião, é lamentável isso, né, gente? A gente, diante de uma tragédia tão grande, ainda aparecer gente para poder se beneficiar no futuro. Poit, abrir um processo é o suficiente nesses casos? Olha, Leandro, para mim, a minha opinião é cadeia inelegível para sempre, cara. Pelo amor de Deus, eu fico remetendo aos casos de corrupção no setor público. Sabe, eu lembro quando teve, bom, qual o governador do Rio de Janeiro que não foi preso, né? Também é a minoria na história recente. Mas eu lembro quando um ex-governador do Rio de Janeiro foi preso, né, escândalos de roubar da saúde, né, de roubar de hospitais, desvios, superfutamento de obra. Eu falava assim, eu pensava nas rodinhas, né? Antes de eu até pensar em ser deputado, eu falei, rapaz, o cara roubar no setor público, né, dinheiro do cidadão que está pagando imposto, que está esperando algo em troca, já é algo absurdo, né, já é algo que merece punição grave. Agora o cara roubar da saúde, o cara roubar e deixar faltar dinheiro para a gente que está no tratamento quimioterápico, para a gente que está esperando uma cirurgia, é quase que um homicídio por consequência. O cara está matando pessoas em lote, gente, né? E aí, Leandro, é quase que o mesmo caso aí. Um crime por si só de comprar voto, né? Quantas histórias que a gente sabe de caixa 2, de compra de voto com dinheiro mesmo, com nota de dinheiro, com ameaça dizendo que sabe se aquela pessoa votou no político tal, que consegue conferir e não consegue, já é um crime muito ruim e tem que ser punido. Agora, o cara desviar doação no estado de calamidade que está o Rio Grande do Sul e usar essa doação para comprar voto e comprar apoio, ah não, Leandro, para mim é cadeia, é o Ministério Público, é a justiça cedura, no máximo, na vírgula, para esse cara aí para trás das grades. E aí, tanto caso que a gente fica julgando e punindo, tornando o candidato inelegível, né? Aí, para mim, não pode escandatar nada, nem para síndico do prédio mais na vida.